Fala meus queridos, dando início aqui, mais uma instalação aqui padrãozinho da CELP. Aqui a gente já passou os cabeamento, aterramento, aqui está o fio de espera para poder colocar o relógio que vai vir novo. Aqui a gente já colocou o relógio aqui, que o relógio estava dentro da residência e já trouxe para frente. Depois o pessoal da concessionária vai vir tirar esses cabos, arrancar esses selos para poder encaixar o cabo. Por enquanto a gente deixou aqui emendado para não romper o lacre. Aqui está o aterramento já pronto, os dois padrões da CELP, haste de 2,40m, cor conector, cabeamento aqui verde para o aterramento. Esse também aqui já está pronto, já estamos já aqui finalizando. Vou só agora passar o cabo, deixar aqui o cabo de espera para essa caixinha aqui, beleza? Bengala já colocada no lugar, com o fio aqui, fase neutra. Alimentação da residência, já no lugar, indo até lá no final. Aqui está o eletroduto vindo até lá dentro da residência. Passou o fio e lá está alimentado já o QDC do quadro interno da residência. Beleza? Agora vamos lá embaixo para a gente já deixar o fio ali para esperar a CELP e finalizar. Beleza? Vamos que vamos. Já está no final. Serviço aqui já concluído, esperando agora só a concessionária vir para colocar o relógio nessa caixinha. Aqui já está com o relógio, porque foi instalação antiga, ele estava dentro, colocou para fora. Aqui está o cabeamento, fase, neutro e terra. Aqui tem uma base de suporte, espaço para onde eu estou. Enterramento já concluído. Ficou top, show de bola. Valeu!